Boa tarde, pessoal. Estou aqui no centro do Covid, aqui na Escola Marechal Rondon. Com a cobrança da população, eu quero agradecer à secretária Rosa por ter atendido essa cobrança da população. Estava lá no hospital, onde estava gerando muito multo, as pessoas aglomerando, sem um espaçamento adequado, uma sala pequena para atender a população. Hoje está aqui num local adequado, amplo, para atender. Conversamos ali com os enfermeiros, com o pessoal que está trabalhando aqui, com os médicos. A gente parabeniza por essa atenção, mas a gente pede também um olhar diferenciado para esse local. São pessoas que estão precisando de uma conversa, de uma atenção, porque estão muito sensíveis a esse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Conversando ali, batendo papo, nós sentimos isso. Então a gente vai acompanhar de perto e tentar fazer o possível, como vereador, para melhorar esse local. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui no centro do Covid, fazendo uma visita em Loco. E foi uma luta, uma cobrança da população e hoje está aqui atendendo a população de Anseara. Podemos perceber que é um local bastante amplo, um local salubre, um local arejado. Mas fica aqui uma sugestão, uma crítica construtiva, porque percebemos poucos profissionais trabalhando, principalmente na parte médica. Algumas enfermeiras, pessoas na linha de frente trabalhando e tendo que se desdobrar para dar um tratamento digno para as pessoas. E parabenizo, o contingente é pequeno, mas eles estão trabalhando e fazendo de fato a diferença. Então a minha sugestão é para que o Poder Executivo tenha um olhar um pouco mais amplo e dê melhores condições para que o atendimento para essas pessoas possa ser um atendimento ainda mais de excelência. Mas fica aqui os meus parabéns por essa atitude nobre de atender a população em um local separado, que é aqui na escola, na antiga escola Marechal Rondon. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o vereador Leônidas Leitão. Estamos fazendo a visita aqui com o vereador Chaves, o vereador Cleito. É muito importante essa visita, saber o que está acontecendo, ouvir os profissionais da saúde, ouvir os pacientes, a população. E aqui ouvimos, fizemos isso aqui hoje aqui no centro de Covid. Também quero parabenizar a prefeita por ter tirado o centro de Covid do hospital e ter colocado aqui. Mas ouvindo a população, tem algumas sugestões para o Executivo. Só tem um profissional aqui, um doutor que está atendendo. Então a sugestão aqui, aumente, coloque outro que fique no tempo mais integral junto com ele. No fim da tarde aparece outro doutor que dá essa assistência para ele. Portanto, muito acontece a demora ali porque na maioria do dia fica só um doutor. Então é uma sugestão que os próprios pacientes aqui estão dando para vocês. Outra coisa, os pacientes que sentam nas cadeiras, ali na cadeira para escutar o doutor, para o doutor falar ali e tal, com o seu diálogo, não está sendo esterilizada. Essa observação foi feita por uma paciente que nos viu e falou sobre isso. Isso é muito importante ter a esterilização dessas cadeiras. Porque muitas vezes senta pessoas que estão ali positivas com Covid e pessoas que não têm Covid nenhum. Então é muito importante essa esterilização sim. Outro ponto, outra sugestão que é muito positiva também. Era um local onde as pessoas que estão com sintomas leves, ser separada das pessoas que estão com sintomas mais fortes. Então às vezes tem certeza que está com Covid. Muitas vezes alguém de casa pegou o Covid e a pessoa vem fazer aqui a prevenção e fazer o teste. Às vezes não está com Covid nenhum, então é muito importante. Essa é uma sugestão que fizeram aqui também para fazer essa separação. Muito obrigado, é importante o diálogo. Estamos aqui para dialogar, para ver o papel de vereador. Beleza? Valeu!